Ei! 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 O Cascão vai fazer uma dancinha Enquanto você deixa o like e se inscreve no canal Três Dois Um Se inscreveu, né? Magali, hein? Meu fofo amor Para Magali Ué! O que será? Hoje não é o meu aniversário Uau! Delícia! Quem será que mandou? Hum... Tinha um cartãozinho Aqui diz Sua tonta Não percebeu que os bombons tinham sonífero? Sonífero? Bem depois Que soninho bom! Vou levantar e... Tinha um cartãozinho Socorro! Onde é que eu estou? Me tirem daqui! Silêncio, Matosquela! Ninguém virá salvá-la! Acho que eu ainda estou dormindo É isso! Logo vou acordar e a mamãe vai me trazer um belo lanche e... Ah! Só pensa em comer, né esganada? Mas agora terá que me contar o seu segredo Segredo? Mas eu não tenho segredo nenhum Pode até ler o meu diário se quiser Não se faça de inocente! Tô falando do seu segredo de comer feito louca e continuar magrinha! O quê? Isso! Sei lá por que sou assim Acho que é de família Não tente me enganar! Ninguém pode comer tanto sem engordar! Tô falando a verdade! Não tem segredo nenhum! Ah! Durona, não é? Pois se não me contar seu segredo Terei de torturá-la! Hum! Vai usar esses trecos afiados em mim? Pior! Vou lhe mostrar um delicioso banana split! Uau! Só que você não pode alcançá-lo! Ah! Não, não! Isso é demais pra mim! Gá! Hã? Desmaiou! Desmaiou! Então ela deve estar falando a verdade mesmo! Não tem segredo nenhum! Bolas! Bom! Pior pra ela! Terei que usar o plano B! Logo! Oh! Onde estou? Hã? Hã? Uau! Mas será possível? Cada vez acordo num lugar diferente! Calma, queridinha! Esta será a última vez! Quê? Quem é você? Mefista! Mefista! Alquimista! Alquimista? É que bruxas e cientistas malucas já estão muito manjadas, não acha? E o que é alquimista? Uma mistura das duas coisas, acho! Mas isso não importa agora! Através dos séculos, meus colegas têm trabalhado com um único objetivo! Descobrir a fórmula da pedra filosofal! Ela seria capaz de transformar qualquer metal ordinário em puro ouro! Legal! Besteira! Eu passei a vida atrás de algo bem mais importante! Uma fórmula pra fazer a pessoa emagrecer mesmo comendo! Mas como vê? Hum! Nunca consegui! Eu engordo só de sentir o cheiro dos alimentos! Aí eu ouvi falar de você! Magali e a magrela comilona! Pensei que você tivesse a tal fórmula! Mas me enganei! Pois é! Eu não tenho segredo nenhum! Eu sei! Azar o seu! Como assim? Resolvi que quero ser magra de qualquer jeito! Por isso terei que usar o meu transferidor de metabolismo! O... Que... Que? É um aparelho capaz de intercambiar as energias assimilodigestivas de um organismo para o outro! Fotoeletricamente! Mas o que importa é que eu vou ficar magrinha como você! E você gorda como eu! Não! Não! Espere! Ah! Iupi! Deu certo! Estou uma gérrima! E a Magali? Ah! Desmaiou de novo! Bem, assim será mais fácil levá-la de volta! Depois vou fazer uma visitinha para o meu noivo! Ah! O Kimério vai adorar quando me vira assim! Nossa! Como será que a Magali ficou? Não percam a continuação desta história! Então eu falei para a Denise! Se eu fosse você, não subiria no muro! Mas ela subiu a si mesmo e... Ué! Não me lembro desta moitinha bem no meio do campinho! Nem eu! Meu fofo amor! Parte 2! Oh! E a... Magali! Turma! Que bom ver vocês! Não podemos dizer o mesmo! Olha como você engordou! Ah, não! Então tudo aquilo foi verdade! Eu sabia que de tanto comer, um dia ia dar nisso! Não foi por comer! Quem me deixou assim foi uma calmista! O quê? Conta essa história direito! Logo! O quê? Então essa malvadona fez isso com a Magali só por vaidade? Mas isso não vai ficar assim! Certo, Cebolinha? Celto, afinal, afinal já implantamos monstros malcianos, o capitão feio! Fala pra nós, Magali! Onde fica a casa dessa tal quimista? Eu não sei! Como não? Ela não te levou pra lá? É! Mas na ida eu tava dormindo! E na volta tava desmaiada! Xiii! Então o negócio englossou! Quer dizer que se não encontrarmos o mefista, não tem jeito de eu emagrecer? Calma, Magali! Claro que tem um jeito sim! Oba! Qual? Fazendo regime! Não! Isso eu não vou aguentar! Coragem, Magali! É só até encontrarmos outra solução! Assim, regime pra dar certo tem que ser acompanhado de exercícios! Como andar de bicicleta! Mais rápido! Mais rápido! Pula a corda! Pula! Pula! Minha pobre bicicleta! E agora a barra! Oba! De chocolate? Não! De ferro! Vamos! Um, dois! Um, dois! Ah! 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 E aí? Ah! Ah! Emagreci alguma coisa? Bem! Pelos meus cálculos... Perdeu dois centímetros no barrigão! Só? Ah! Não desanime! É hora do lanche! Iupi! Até que enfim! Uma azeitona? É! Saborei! Uuuh! Uuuh! Bem que a Mephista falou! Ela engordava até com o cheiro de comida! Uuuh! Calma, Magali! Isso foi só o primeiro dia! É! As coisas vão mudar! Pra pior! Oi, mãe! É! A Magali precisa descansar! Lembre-se, Magali! Nada de comida, hein? Hum! Vai ser duro! Sabe, Mônica! Lepalando bem, até que você não é tão golducha! Não é hora de brincar, Cebolinha! O caso é sério! Com essa tendência pra engordar e do jeito que ela come... Tenho medo de que a Magali acabe explodindo! Uuuh! Não posso comer! Não posso! Não posso nem pensar em comida! Vou pensar em outra coisa! Como lindos carneirinhos! Uuuh! Eu não aguento mais! Tenho que assaltar a geladeira! Bolas! A mamãe pôr escadeado! Bom, pelo menos agora sou o mais forte! Vou quebrar isto! Preciso comer! Preciso! Longe dali! Ah! Comi como nunca! E não engordei nenhum graminha! Nham! Parece um sonho! Mephista, você está elegantérrima! Hehe! O Kimério vai ter uma surpresa! Mephista! Deve ser ele! Olá! Flores para a mais bela alquimista do mundo! Ué! Cadê a Mephista? Sou eu mesma, bobinho! Você? O que houve? Está doente? Não! Só emagreci! Não me diga quem controla tal fórmula que tanto procurava! Não exatamente! Apenas troquei de biotipo com a Magali! A menina mais magricela e comilona do mundo! E então? Que tal estou? É... Magricela! E então? Não vai me dar um beijinho? Não! Obrigado! É que, de repente, não é mais a mesma garota! Eu gostava de você fofinha como era! Não leve a mal! É melhor terminarmos tudo! Com certeza você vai encontrar outro namorado! Mas, Kimério! Eu gosto de você! Será, Mephista? Parece que não aprendeu a gostar nem mesmo de você! Kimério! Espere! Você tem razão! Estava fugindo de mim mesma! E ainda fiz outra pessoa sofrer! Mas posso consertar as coisas! Pode? Sim! Me ajude com este treco, sim? Aonde vamos? Ahá! Consegui! Agora vou cair de boca! Magali! Espere! Hã? Oh, não! De novo, não! Calma! Desta vez você vai gostar! Kimério! Pode mandar brasa! O que foi isso? Oh, não! Acho que a Magali explodiu! Iupi! Minha fofura! Magali! Quer dizer que o meu regime funcionou? Não! Seja boba, Mônica! Foi a tal Mephista! Viva! Toma a grela de novo! Vamos bem! Ainda tenho que achar a pedra filosofal! Ai, amor! Que cisma! Que bom, Magali! Você tá esquelética de novo! É! Um verdadeiro pau de vilatlipla! Muito obrigada! Agora dá licença! Vou comer! Bom, é melhor não abusar! Afinal, preciso manter a forma! Isso é pra você aprender a não fazer mais planos pra ser dono da rua! Pra mim já chega! Como assim? Vote em Cebolinha para dono da rua! Cebolinha, o que é isso? Estou me candidatando a dono da lua! Como é que é? Vou apresentar minhas propostas e a turminha vai decidir! Aproveite enquanto pode, Mônica! Porque seu leinado vai acabar! Oh! Pouco depois... Oi, Cascão! E aí, Cebolinha? Estou me candidatando a dono da lua! E preciso de sua ajuda pra avisar a turminha! Estou muito gripado, Cebolinha! Tô vendo! Tá falando helado? Dão! Tô dão! Errado! Eu ainda falo certo! Quando eu for o dono da lua, vou lembrar dessa piada! E assim... Votem em mim, palanovo, dono da lua! Vote em mim, Xaveco! Gelê, não esquece! É amanhã até o meio-dia, viu? Conto com você, Humberto! Ok! E então, Mônica? Conseguiu quantos votos? Nenhum! A Denise está viajando! E a Magali não pode sair! Ela pegou o gripe do Cascão! Isso é muito triste, Mônica! Mas não, Flamim! Que selei o novo dono da lua! Enquanto isso... Isso, Dão, é justo! Eu deveria estar ajudando o meu amigo Cebolinha! Vou falar com a Turbinha! Xaveco, você já sabe, Dé! Gerê, não esquece! É a boiou! Vite no Cebolinha, Humberto! Você precisa melhorar seus sinais, Cascão! No fim do dia... No fim do dia... Uau! Estou apenas algumas horas de ser o novo dono da lua! É hoje! É hoje! A urna já está pronta! Agora é só esperar a Turbinha vir votar! A qualquer momento vem alguém! Mas cadê todo mundo? Vou aproveitar pra votar! Em mim, é claro! Vou dar um voto pra Mônica! Assim ela não fica lá, tristinha, com a minha vitória! Ai, ai! Será que não vem ninguém? E... Calambolas! Não pode ser! Meio dia e dez! Já acabou a votação! O que foi, Cebolinha? Ninguém veio votar! Eu imaginei que isso iria acontecer! O quê? O Cascão fez campanha pra votar em você! E acabou deixando todos gripados! Ah! Mesmo quando ajudo, o Cascão atrapalha meus planos! Bolas! Não fica assim! Eu te ajudo a levar as coisas! Ué! Mas tem um voto aqui! O quê? É um voto pra mim! Impossível! Impossível! Só eu votei e... Cebolinha! Você votou em mim? Bem... Perdi o posto de Dona da Lua! Mas ganhei uma fã! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! E agora você tem quatro historinhas aparecendo!